Sem roupa tá maluca pra fuder, ela quer de novo, quer me amar de novo, mas hoje não é de real Não, peraí, 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 deixa aqui eu mandar o refrão O bagulho tá aqui no seu pé, ligeiro, desilusão, fica ligeiro aqui pai, que o bagulho tá no pé E aí família, vamos dar aquela atenção, ó MC tá conversando, não merece batalhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Hoje você ignora, amanhã pode ser você, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Olha, você anda de skate, só que agora, mano, você sai, é igual aqui na rima no skate, e agora parceiro pra sempre cê cai Mas ganha time, prova hard flip, você não invadi que é sem ca... Ô, sabe que você até dá slick, vou ganhar, não é impossível Mas então meu clube, você já tá ligado, que eu falo que é na função Já que o beat é a minha dama, ela deu permissão, então corre, irmão Ô, mano, então tá ligado, que nós chegamos no bagulho, então nesse trâmpico Se o assunto é skate, é sem fake, parceiro Ó, eu tô hard, chama o flip, aê Então, tá ligado, mano, que eu chego nesse bagulho, mano, a mãozé feita Então se o assunto é skate, pode ficar me olhando pro 360 Mas sabe, cê cabe, cê a japa, chatista, tira esse cara aqui, que já roeu a sua lixa, entendeu? O Pima não se fudeu, japa já veio voltando, que agora o verso já surpreendeu O verso já surpreendeu, só que agora, mano, cê só fala Olha, parceiro, que agora chegou desse jeito, e agora o verso já mata E por isso, eu agora chego desse jeito, e pro suma não renovo Já que a lixa, ela já gastou, nós tem ibope, nós chega e nós compra de novo Só que agora, 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 cê não entende, tá o que é passado Cê não entende, do jogo tá fora, falar tanto agora, ficou no passado Mas a gente tá assim, cê não entende que isso não é hype Tembra sua cara, sabe que agora eu te mato mesmo, putetão, capeta da Nike Capeta da Nike, então, tá ligado, mano, que eu chego aqui no improvisado Não falo de presente, nem do meu futuro, porque você não sabe o que eu tenho passado Aí, cê tá ligado, eu tô chegando, mano, com os versos impossível Realmente, você troca a lixa, e cê troca de dupla, cê tá com lixa Mas não bate, não toca, que cê rima em tua boca A japa já te cale, porque você tá de foca Porque você é ruim, e essa é a parada Sofremos, sofremos todos, no passado não tem nada Aê, família, só o primeiro round, firmeza Por hora de rima, quem gostou das rimas do Nijia e do Spike, faz muito barulho Aparentemente, faz muito barulho quem gostou das rimas do Katakuri e da japa 1 a 0, Katakuri e japa acertam em tudo que vai VOLTA As caras estudantes, essa é a nossa glória E o que vocês querem ver é SANGUE! Essa era de estudantes, essa é nossa glória E o que vocês querem ver é SANGUE! Eu sim, mas não correi comigo no final tem caça de piedon X Sabe que agora eu falo que sou verdadeiro? Joutinho, pega o pó pra você, se você for preso Então você falou que agora é de peso, só que agora já chega na tona Olha, parceira, minhas irmãs agora tem muito mais pesado do que a bobozona Então fica esperta comigo agora, tá ligado, mano, corre o perigo Olha que chego desse jeito, já que a mulher pelas costas não é amigo Tá ligado, camarada, que agora eu falo, não viu? Tá ligado que agora eu falo que é táxi, viu? É porque você não entende, sabe que agora eu te falo, não viu? Olha o meu assubiu, manda a luta que flutiu Mano, tá ligado, parceira, que você é que não deve Porra, o espinardi, pra zoar ele, alguém chama aqui o Def Deves Você falou até de peso, mas eu chego na alforia Parceiro humano, que peso que? Eu sou peso pera, eu tô bom com a minha categoria Tá bom com a categoria, sinceramente seu trabalho não é reto Então fala pra mim o que pesa mais 1 quilo de algodão ou um rio de ferro Você tá brincando? Só que agora chegou desse jeito e eu já animo o clima. Alguém chama o Faltão, porque aqui tá parecendo uma bailarina. E agora eu vou falar, meu parceiro, eu vou ter dança ou eu vou ter rima? O doido dá pra fazer. Não dá pra rima. Passo sim, saber que é sem carro. Isso aqui é um balé, não é bonshoi, sou bonsho. Vem, 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 vem. Se você fica no quadro, faltou, pô pai, faltou espinap. Faltou espinap. Eu não sei o que é o espinardi, mas eu sou Bob e Manuque. Eu vou chegando nesse caso, eu não rima, não tá pare. Então entende, parceiro, que é sem alforia, o que pesa mais. O algodão que eu catei, eu tiro na cara dos polícia. Ae, família, por hora de rima, que gostou das rimas do Katakuri e da Japa faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos do Spike e do Nidjai. 2x0, certo, Katakuri e Japa, parabéns.